Estamos aqui de volta no programa Grandes Temas, debatendo a reforma da Previdência. Doutor Jaime Maris, a respeito então dessa questão de reforma versus direitos, como é que o senhor poderia nos alertar, nos instruir? Olha, professor, eu acho que a proposta, eu conheço a proposta, até já estudei a proposta com uma certa profundidade, eu acho que a proposta, ela preserva as garantias constitucionais que a nossa Constituição determina. Direito adquirido, altera a expectativa de direito, porque a expectativa de direito é algo mutável a qualquer hora, principalmente, quer dizer, na hora em que você não completou ainda os pré-requisitos para se aposentar, você é passivo de mudança. Acho que a proposta, nós convigimos aqui numa coisa, eu acho que o debate precisa ser muito mais profundo. A gente está tratando de algo que vai interagir na vida de todos os brasileiros, quer seja os ainda crianças, quer seja os ainda que ainda não se aposentaram, só não vai mexer na vida de quem já se aposentou. Então, eu acho que o debate tem que ser maior para que se esclareça alguns pontos. Por exemplo, os meus companheiros aqui colocaram que não viu nenhum dado oficial da Seguridade Social. Eu tenho os dados oficiais, tive o cuidado de ir lá no site do Ministério do Planejamento, e tenho o balanço oficial da Seguridade Social. No ano 2016, a receita foi 613 bilhões de reais, apurado conforme determina o artigo 196 da nossa Constituição, e a despesa 871,1 bilhões, um déficit de 258,7 bilhões de reais. É um dado oficial, apurado pelo Ministério, de acordo com os conceitos. Aliás, um conceito que durante o governo passado, que eu fazia parte do governo, também a gente via essa publicação ser feita anual. Alguns pontos que eu acho que merecem consideração ao jornalista Luiz Vian, colocou que a proposta é injusta na medida em que trata expectativa de vida desuniforme do Brasil. E eu, quem se debruça sobre Previdência, a gente aprende que não é importante para sistemas previdenciários expectativa de vida ao nascer, porque ela é fortemente influenciada pela mortalidade infantil. Mas sim, expectativa de vida a partir da idade se aposentar. Então, é esse ponto. Então, no Brasil, a gente tem uma expectativa de vida aos 65 anos, que é a idade proposta, praticamente uniforme, em torno de quase 19 anos. Então, não há divergência entre regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, com relação à expectativa de sobrevida depois dos 65 anos. São praticamente uniformes e convergem para algo em torno de 19 anos. Agressão à mulher, o jornalista também fez alusão, o mundo inteiro está tentando equiparar ou diminuir essa distância entre homem e mulher. A mulher vive, em média, nove anos mais do que o homem. A mulher brasileira está se aposentando pelo INSS, em média, com 51 anos. Ela vai ter mais 40 anos de sobrevida. Ela contribuiu com 30 anos e vai ter 40 de sobrevida. E o homem brasileiro se aposenta pelo INSS com a idade média de 54 anos. E vai viver quase mais superior a 30 anos. Então, com a expectativa de sobrevida aumentando na velocidade que está, não há como você manter um sistema sustentável se não alterar o tempo mínimo de aposentadoria existido. A proposta, com algumas críticas que eu pessoalmente faço, mas ela tem algumas virtudes também. Ela tenta unificar, ela propõe a unificação de todos os regimes de aposentadoria. O que eu acho isso um grande mérito. Por que o trabalhador da iniciativa privada vai se aposentar com um tempo diferente do trabalhador do Serviço Público Federal, Estadual e Municipal? Então, ela tenta, ela traz um cálculo uniforme, único e traz regras uniformes. Inclusive, coloca os políticos na mesma regra. Outra virtude dessa reforma. Agora, existe uma coisa que eu insisto, é que nós triplicaremos o número de idosos. Então, a reforma, uma reforma, ela é imperiosa. Hoje, nós temos no regime do NSS, para cada aposentado eu tenho oito contribuintes. Regime de repartição, eu tenho oito contribuintes para cada aposentado do NSS. Daqui a 40 anos, eu terei menos de três. Nós estamos no final da tal do bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É uma população ainda com mais jovens do que aposentados. Então, os países da Europa que passaram por bônus demográfico, aí eles aproveitaram para fazer suas reformas, para se preparar para o envelhecimento do país. O Brasil está no final do seu bônus. Daqui a pouco, nós seremos também um país de idosos. E ao ter um país de idosos, nós teremos uma população idosa muito grande, o triplo da que temos hoje, e uma população de jovens muito pequena. Então, nós teremos os problemas da nossa previdência agravados com essa alteração da pirâmide etária. Então, acho que é um remédio amargo. O mundo inteiro está discutindo previdência a essa altura. Na Inglaterra, se discute aposentadoria já a partir de 70 anos. A Holanda acabou de passar por uma alteração de idade mínima. É 65, está migrando para 67 anos. A Noruega está passando por alteração de regime. Os nossos países vizinhos aqui, Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Colômbia, estão nessa discussão de tentar equiparar idade mínima de mulher com homem, ou pelo menos aproximar a diferença. De maneira que a demografia, eu digo sempre que o seguinte, a previdência é algo que tem que ser ajustado a cada mudança demográfica. E nós estamos vivendo dois fenômenos demográficos muito acelerados. A Europa envelheceu em 100 anos, a gente vai envelhecer em 35. Então, os dois fenômenos são aumento de longevidade, em 40 anos nós aumentamos mais de 16 anos da expectativa de sobrevida do homem ou da mulher brasileira aos 65 anos. E há diminuição do índice de natalidade. Esses dois fenômenos, na rapidez que estão acontecendo, ele impõe, ele exige que haja alteração das regras de aposentadoria para que a gente dê sustentabilidade, como a Constituição exige, tanto no regime geral, no artigo 201, quanto nos regimes próprios, no artigo 40 dessa Constituição. Perfeito. Doutor Nereu Linhares, na reação, então, às colocações do doutor Jaime Maris, no bloco passado, no bloco anterior, ele havia considerado a questão das distorções, que podemos verificar no sistema previdenciário brasileiro. ao reagir, então, a essas questões que a gente acabou de discutir, como é que o senhor considera, então, esse paralelo? Combate ou correção das distorções ou reforma profunda? Porque que haja distorções e que haja necessidade de uma alteração e uma correção desse sistema previdenciário brasileiro, nenhuma dúvida, mas essa reforma estrutural do sistema previdenciário, a carretaria seria a melhor solução para... Essa reforma que está sendo proposta, ela, na verdade, ela não é uma reforma estrutural, né? Ela é uma modificação em benefício. É outra história. A previdência tem que ser revista constantemente, até mesmo porque a questão demográfica, ela obriga que se reveja isso. E, previdência, você tem que rever agora, com a visão daqui, no mínimo, a 40 anos, exatamente como o doutor Jaime falou, você não pode fazer uma reforma a queima-roupa, como está essa daí, certo? Sem ver de que, se faz uma reforma, dá doito por dia, e se aumenta... Só uma ideia aqui, se aumentar a idade mínima de uma mulher em 10 anos, a reforma, ela foi encaminhada, a proposta foi encaminhada, no encaminhamento dela não tem um cálculo atuarial, um, não tem uma informação técnica sequer. Todas as informações que estão lá, elas são econômicas, né? E aí o doutor Jaime colocou, não, só não vai mexer com o aposentado. Vai mexer sim, ela está mexendo com todo mundo. Ela mexe com quem não nasceu ainda. Se você trabalhar a expectativa de vida de quem nasce hoje, considerando que lá na reforma está colocado um gatilho que eleva automaticamente a idade, todas as vezes que o IBGE disser que aumentou um ano na expectativa de sobrevida daquela região, então, se você levar em consideração isso, quem nasce hoje só vai ter condição de se aposentar aos 84 anos de idade, certo? Então, isso não é reforma, isso não é uma coisa que se tenha estudado, que se tenha um cálculo lógico para isso, certo? Então, ela mexe com quem está hoje, com quem está trabalhando, que tem até 50 anos de idade, se for uma ou 45 mulher, ela mexe porque vai ter um pedágio para você pagar uma diferença do que faltaria naquele momento para você completar a aposentadoria. Agora, se o cara tiver 49 anos e 11 meses, ele vem para a regra nova diretamente. É como se ele descesse, ele com 50 anos, ele vai descer um degrau na escada. E aí, se ele tiver 49 e 11 meses, ele vai descer de elevador, vai se esborrachar lá porque a distância é muito grande. E não justifica, não tem um cálculo, não tem um dado técnico que justifique isso, certo? Aquele servidor que já está aposentado, ou já completou as condições hoje, ele vai ser atingido também, porque ele não vai ser atingido na aposentadoria, mas vai na pensão, certo? E as regras de pensão, elas são cruéis. O que está posto lá não se justifica. Não se justifica se tratar hoje uma pensão que se recebe integral, por exemplo, e aí não vamos com essa desculpa que tem um pensionista recebendo 100 mil reais porque a lei não permite, então está faltando fiscalização, está faltando ver o que é que está acontecendo lá. Então não vamos com essa desculpa, porque você não pode justificar hoje uma pensão que você recebe 100%, morreu o mantenedor da família, recebia 10 mil reais. A pensão hoje é 10 mil reais. Não, mas agora ela vai ser 50%, mais 10% por dependente, ou seja, no máximo 60%. E não é do que o fulano recebia. É da média aritmética do que ele contribuía, certo? E eu quero saber qual foi o estudo que levou a uma redução tão drástica. Então mesmo quem está aposentado, mesmo quem já completou o tempo, ele vai ter essa modificação com relação à pensão. Porque a gente não pensa em previdência só para a gente, a gente pensa para a família também. A questão da expectativa de vida ou de sobrevida, ela não é uniforme no país. Você não pode comparar com Dinamarca, com Noruega, não sei quem, que são países do tamanho de um estado do Brasil, de um dos estados brasileiros. Então nós temos, por exemplo, uma diferença da expectativa de sobrevida, em Alagoas, por exemplo, são 66 anos. Então você tem 75 anos, você tem os grandes centros, onde se tem uma qualidade de vida bem melhor. Então não dá para você comparar. A questão de comparar com países, eu acho interessante porque na hora de se trazer o remédio amargo, então você compara com Noruega, você compara com Dinamarca, mas na hora de trazer a expectativa de vida, aliás, a qualidade de vida daquele povo para cá, ninguém fala nisso. Ninguém está falando absolutamente nisso. A questão da igualdade, digam lá o regime geral com o regime próprio, o Dr. Jaime colocou aí como sendo um grande feito, uma coisa muito justa, é completamente injusto. Não há privilégio no serviço público com relação ao pessoal do INSS. Lá para o INSS, o pessoal da iniciativa privada, se o seu trabalhador ganhar 100 mil reais, ele só contribui sobre o teto lá, que hoje é 5.531 reais. O servidor aqui do regime próprio, ele contribui sobre tudo. Agora, o que acontece aqui, que é outro problema também de falta de fiscalização, é que no serviço público se cria, por exemplo, uma gratificação de caráter temporário e diz que você, depois de 5 anos, você incorpora. Isso é que é um absurdo. Porque se você tem o seu principal, que é a sua remuneração do cargo efetivo, você precisa de 35 anos homem ou 30 mulher para levar para a aposentadoria, como é que justifica uma gratificação que às vezes é maior do que o seu salário você levar com 5 anos. Então, são essas distorções que levam ao déficit da Previdência. Isso sim leva ao déficit. E é isso que tem que ser verificado. Então, primeiro vamos enxugar as distorções, primeiro vamos enxugar os excessos, os privilégios, aí diz, agora está aqui. Até mesmo porque se houvesse esse déficit, era tão fácil se levantar isso. Então, você levanta isso aqui. O sistema vinha viável até aqui. A partir daqui, ele criou o déficit. Então, espera aí. Para ele voltar ao normal, precisa de quê? Então, eu preciso de melhorar aqui ou manter como estava antes. E esse espaço aqui, vamos aumentar, fazer uma contribuição complementar por aí por tanto tempo. Aí você equilibrava o sistema de novo. Você não pode estar só restringindo. Na hora que você restringe, só restringe benefício, o governo aqui estaria tornando inviável a Previdência, e aí eu falo nos governos, não é? Inviável para que esse trabalhador vá para a iniciativa privada, que lá não é Previdência, gente. Lá é capitalização, aquilo é mercado financeiro. Previdência se preocupa com o risco social do trabalhador. Então, o trabalhador sabe que hoje ele está aqui contribuindo, e na hora que ele perder a capacidade laboral dele, seja pela idade, seja por alguma doença, ou até pela morte, que a família vai ter deita à pensão, esses beneficiários vão receber aquele benefício até o final da sua vida. Isso é Previdência. Na hora que você vai iniciar Previdência privada ou complementar aqui, é a mesma coisa, não, lá você tem uma conta separada. E no dia que você precisa, você vai lá, tanto é que a Previdência privada, ela não tem um benefício definido, o benefício é indefinido. Você só sabe qual é o seu benefício no dia que você precisa e vai buscá-lo. Aí lá se faz uma soma da sua expectativa de vida e diz, olha, aqui é tanto que você vai ter por mês. Se você der o azar de viver mais do que aquilo, porque nesse caso é azar, você vai morrer de fome porque não tem de onde tirar o dinheiro. Certo? E essa tentativa de entregar a Previdência para o capital privado, ela vem desde a Emenda 20, quando foi colocado na Lei nº 9.717, que os Estados podiam fazer sua Previdência própria, podiam fazer a segregação de massa, ou seja, criar fundos separados, mas o dinheiro desse fundo não poderia ser utilizado pelo Estado, nem para fazer empréstimo consignado ao próprio servidor. Ou seja, pode colocar no mercado financeiro, correr todos os interpédios do mercado financeiro, mas fazer, por exemplo, uma consignação que é risco zero, não podia fazer. Então, agora, o governo aproveita para entregar para a iniciativa privada. Ok. A Luiz Viana, em que pese essa pressa do governo federal em votar, o quanto antes, essa polêmica reforma da Previdência, as informações circulam na mídia, nas redes sociais. E eu queria saber exatamente isso. Como é que você está observando a reação social, da sociedade brasileira de modo geral a essa proposta e como é que você está medindo a temperatura desse debate e o avanço acelerado dessa proposta do governo? Bom, assim, é como você não querer educar o povo, porque se ficar inteligente vai dar trabalho ao governo. Então, o governo está querendo correr com a reforma para não dar tempo as pessoas pensarem e cair a ficha do que está vindo pior. O governo costuma muito falar na Europa quando é para pegar o trabalhador ou o brasileiro. Mas quando é para mostrar que o imposto lá é menor, os encargos são menores, não fala. Quando não é para falar a questão da qualidade de vida que lá é melhor, eles não falam. Outro detalhe, essa questão da reforma, vocês já observaram que não colocam os militares, alegam que vai ter uma especial, quem já sabe como deve vir essa especial. Os deputados, quando questionam a regra de transição, eles vão ter uma regra de transição deles, que é diferente da que vai ser colocada, mas também não deixa claro como vai ser essa regra de transição deles. isso. Entendeu? É tudo obscuro. Quer dizer, para eles, eles armam da maneira que vai beneficiá-los, mas para a população eles ficam debrando, correndo, correndo. Então, assim, por que os militares não estão inclusos nessa reforma? Por que é que os deputados também não terão os mesmos critérios dos demais, das demais pessoas da sociedade? E por que é que o presidente da Câmara está tão apressado, desesperado para aprovar, contando os dias, tem que ser aprovado porque vai ter que ser desse jeito? Quer dizer, tem algo errado aí. Entendeu? Então, começamos a ver nas redes sociais a reação da população. Quem entra nas redes sociais vê que a população está reagindo. é óbvio que tem que reagir, porque você está, como o professor falou, olha, quem vai se aposentar, já tem direito de se aposentar, não vai perder. Claro que vai, porque você perde 50% quando se falecer da pensão. Você foi penalizado. Pelos cálculos que você tem aqui, 16 anos, você se aposenta com 65, com 27 anos, 76 e gradativamente, quer dizer, não é 65 anos. Entendeu? Você vai, gradativamente, eles fizeram uma salada para enganar o povo e colocaram, aí colocam 65 anos que já é alto. Entendeu? E não dá para se conformar com essa questão das mulheres. Eu acho uma afronta. Insisto em dizer que é uma afronta querer colocar 65 anos aumentar em 10 anos a aposentadoria para as mulheres. Entendeu? Quem é dona de casa, entendeu? Quem é casado sabe como é a luta de uma mulher no dia a dia. Entendeu? Sua jornada. Então, eu acho que isso é até uma atitude de respeito às mulheres. Entendeu? Então, não podemos aceitar uma reforma que, teoricamente, é só para atender os interesses de poucos. Porque, na verdade, quem vai ser penalizado é o trabalhador. aí fica dizendo não porque é o servidor público, mas o servidor público é 6 mil, 7 mil. Quem penaliza os custos são esses deputados que ganhou aposentadoria altíssima. Quer dizer, você pega esses que estão comandando o governo, calcule aí quantos anos se aposentarem e qual salário de cada um. Entendeu? Quer dizer, agora para o trabalhador tem que ser 65 anos e 49 anos de contribuição. Você imagina o que significa 49 anos de contribuição ninguém sabe, nem se consegue viver 40 anos. Quer dizer, então, tem algo que precisa ser discutido e na democracia existe uma ampla discussão. O direito que as pessoas têm de saber se aquilo vai lhe prejudicar, mas não é uma coisa que está atropelando com um cronograma, tem que aprovar isso, tem que aprovar, não sei o que, chama os deputados de jantar, os imagantar, quer dizer, precisa, mas que bom que está havendo a reação e eu acho muito difícil essa reforma passar dessa forma, porque a população brasileira já foi tratada como tosca por muitos e muitos gestores e agora a ficha está caindo, a população vai reagir e é um direito, quer dizer, nós como cidadãos que pagamos impostos, temos que reagir e não podemos mais aceitar que uma casta que fica lá no Congresso, usufruindo e ao mesmo tempo usurpando dos benefícios da população, imponha coisas para prejudicar a sociedade, quer dizer, hoje nós, talvez se nós tivéssemos um regime, uma monarquia, fosse menos caro do que ter um Congresso desse, você só tem uma família para manter, agora não, você tem uma caixa de deputados, senadores que mantém A, B, C, D, E e no final quem paga o pato dessa vez vai ser o povo. É, ok, Luizio. André, eu particularmente não estou satisfeito com essa ideia a respeito das contas, da situação do sistema previdenciário. Quando a gente ouve a grande mídia repercutindo a proposta de reforma do governo, entre ideias razoáveis e sustentáveis como é necessário fazer uma atualização do sistema previdenciário, há uma série de dados que são somados ali, ou seja, entre coisas sustentáveis há uma série de outras que não são. Afinal de contas, essa, o sistema previdenciário brasileiro, ele é deficitário a ponto de necessitar uma reforma dessa natureza? Os problemas que existem no sistema previdenciário brasileiro, eles são patentes, a gente conhece, tem categorias que contribuem de forma diferenciada, tem categorias que conseguem manter privilégios de forma diferenciada. E essas distorções, elas precisam ser de fato revistas. mas, como um convidado fazendário aqui, eu estou ouvindo de comentarista aqui, de vocês, eu preciso puxar a sardinha aqui para o meu lado. Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado. O relator da reforma tributária atual, o deputado Carlos Raul, ele fez um comentário controversa, ele falou, olha, reforma tributária é a única reforma que a gente tem hoje em pauta. As outras duas, ele está falando da previdenciária trabalhista, isso aí é reforminha, ele falou, provocou. Bom, eu não deixo de concordar em parte com o relator da reforma tributária, porque nós somos um país onde a previdência se sustenta também com, se tem fontes de sustentação disso aqui, nós somos um país onde a máquina pública, ela é sustentada 53% com a renda de quem ganha entre 0 e 3 salários mínimos. A gente arrecada muito mal, a gente tem um sistema muito regressivo, ou seja, quem ganha pouco paga muito tributo percentualmente de sua renda e quem ganha muito paga pouco. Para você ver, rendas acima de 30 salários mínimos apenas, você já está com a carga tributária de 22%. Quer dizer, as pessoas que têm a renda menor, se elas tivessem um alívio nos impostos indiretos, se elas tivessem um pouco mais de renda, elas poderiam estar comprando na venda da esquina, comprando serviços e isso colocaria a roda econômica para girar. Então, uma das questões também estruturais brasileiras, e essa é uma questão muito fácil, a regressividade é algo tão patente, quem é que discorda disso? Todos sabemos que o sistema é regressivo, então a gente precisa mudar isso aí. Essas grandes rendas hoje que não cooperam com a sociedade brasileira, que elas ganham, ficam de largo, e o Brasil tem dois problemas, ele é regressivo tanto na hora de arrecadar como na hora também de gastar, na hora de gastar termina se concentrando mais o gasto público em quem tem rendas maiores. Então, o problema dos estados, por exemplo, eu acho que ele ilustra bem isso, a União quando precisou de dinheiro esse tempo todo, ela pegava e aumentava, não aumentava o imposto, ela aumentava a contribuição social, ela aumentava algo que ela não dividisse com os estados e municípios. Ora, os estados foram perdendo recursos ao longo do tempo e hoje todos eles têm dificuldades de tesouro que é identificado como dificuldade previdenciária. Mas se tivesse privatizado, por exemplo, a previdência nos anos 80, ia ser dificuldade de pagar a folha. Se tivesse despedido todo mundo do serviço público, essa dificuldade é qualquer gasto que tenha. Na verdade, a dificuldade é do próprio financiamento dos estados. Então, hoje se propõe que os estados participem disso aí. Claro, já teve várias PECs com essa mesma tese, de que os estados devem participar das contribuições sociais e os estados voltaram, Sérgio, a pedir isso de novo, que se participe disso aí. Com isso aí, não vai se falar mais de déficit previdenciário dos estados. Por quê? Porque se está corrigindo uma questão estrutural de financiamento. O que eu acho melhor disso aí é que a gente pode dizer que no futuro nós temos como sustentar a demanda. no futuro o comerciante ele pode investir porque ele sabe que o fluxo de crescimento do gasto vai continuar constante. Então, ele vai poder investir porque vai ter que mercadoria dele a si mesmo a pessoa que vende serviços a si mesmo industrial. Então, a economia real ela não se ressente quando a gente cria esse colchão de proteção de demanda futura e é essa a grande preocupação dos estados brasileiros nesse momento. Ok, André. Bom, a gente verifica que há alternativas para a gente corrigir esse problema da Previdência e a gente gostaria de ter não só mais tempo para que a sociedade debatesse e aprofundasse essa proposta de reforma da Previdência como gostaríamos de ter mais tempo aqui, viu, doutor Jaime, para debatermos nesse programa mas infelizmente a gente está com o tempo limite se aproximando. Eu gostaria de aproveitar esses minutos, esses instantes finais para agradecer mais uma vez André Horta doutor Jaime Maris doutor Nereu Linhares e a Luiz Viana nosso jornalista que nos ajudaram a pensar um pouco mais detidamente nessa proposta de reforma da Previdência e que a gente possa como coletividade aprofundar esse debate e termos mais elementos para julgar essa proposta antes que ela seja votada. Obrigado, uma boa noite. Obrigado.